Vamos lá, pessoal. Deixei esse problema aqui, ó, na aba comunidades, aqui no meu canal, fiz uma enquete. Muita gente tá confundindo aí, ó, tá marcando a opção errada, vai errar a questão, vai cair do cavalo. Então, apertem o pause, tentem resolver sozinhos, depois deixem nos comentários o que vocês acharam. Se você já respondeu na aba comunidades, confira a solução comigo aqui, que eu vou mostrar a solução passo a passo, vou mostrar duas formas pra gente resolver. Vem comigo. As inscrições para o meu curso Matemática do Zero para concursos estão abertas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu confio no meu método e sei que posso te levar à aprovação no concurso dos seus sonhos, mesmo que você seja péssima em Matemática. Mas pra não ficar só nas minhas palavras e pra te provar que eu confio no meu método, eu vou tirar todo o risco das suas costas e colocar na minha. Eu vou deixar a plataforma liberada por 15 dias pra você navegar à vontade. É isso mesmo. Você vai estudar durante 15 dias, tendo acesso a todo o material do curso. Se você não gostar do meu método, seja qual for o motivo, em até 15 dias eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, sem blá blá blá. Te devolvo todo o seu dinheiro e nossa amizade continua. Isso é só pra te provar o quanto eu confio no meu método e o quanto eu sei que ele vai te ajudar. Agora, mais do que isso não tem como eu fazer por você. Pra se inscrever, clique aqui embaixo em Saiba Mais. Chega de papo, vamos pra resolução da questão. 100% dividido por 50%. Qual o valor disso aqui? Vamos lá. Primeira forma de resolver. Se eu tenho, olha só, 100% dividido por 50%. De cara aqui, eu posso cortar esse símbolo de porcentagem com esse. Ficará 100 dividido por 50. E 100 dividido por 50 é igual a 2. O cara vai correr aqui, vai marcar a letra B, vai cair do cavalo. Por quê? 2 é diferente de 2%. As opções estão em porcentagem. Pra eu transformar esse 2 aqui em porcentagem, né? A porcentagem é uma razão centesimal. O denominador tem que ser igual a 100. E aqui 2 é a mesma coisa o quê? 2 sobre 1. Pra esse denominador aqui, ó, ficar igual a 100, eu tenho que multiplicar o denominador por 100. 1 vezes 100 é igual a 100. Só que tudo que eu faço no denominador da fração, eu tenho que fazer no numerador também. Se eu multipliquei o de baixo por 100, tenho que multiplicar o de cima por 100 também. 2 vezes 100, 200. Agora sim, ó, 200%, né? Que é igual a 200%. Por 100, né? 200 por 100, que é igual a 200%. A resposta correta, na verdade, é a letra D. Uma outra forma de resolver. Calma aí, não sai do vídeo agora não. Ó, preste atenção. 100% dividido por 50%, 50% em forma de fração é 1 meio. Então aqui, ó, 100% dividido por 1 meio. Divisão de frações. Repetimos a primeira fração, que é o 100%. Multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vezes... Vou inverter essa fração aqui, ó. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Agora sim, ó. 100% vezes 2 é igual a 200%. 200% dividido por 1. O próprio 200%. A resposta está aqui, ó. Letra D. Uma outra forma também que a gente pode resolver. Aqui, ó. 100% escrita em forma de fração é 100% dividido. Vou separar aqui. Dividido por 50%. 50% Só transformei a porcentagem em fração. Como os denominadores das duas frações são iguais, ó. 100% e 50% Posso simplificar esse denominador com esse. Ficou o quê? 100, ó. Dividido por 50. 100 dividido por 50 é igual a 2. A gente vai cair aqui, ó. 2 sobre 1. Beleza? Resposta correta. Letra D. Se quiserem tirar um print aí da resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like no vídeo, para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês, pelo menos com dois amigos, para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau.